Olá pessoas, bom dia, tarde e noite, mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, sou o Yokai. Bem, hoje hoje é um FD, sem debate, de sessão de domingo, então de filme de domingo, ou OVA ou ONA, na verdade é OVA, da vez OVA. E eu queria fazer um mais longo, só que não deu certo. Eu vi que ia dar errado já de primeira, porque eu não sou tonto nem nada, aí eu vi, ah, não vai dar pra ver esse filme não, que é longo demais. Então eu vou pegar um menor, eu peguei um menorzinho, OVA menor, que na vez procurei na HD, na verdade, um cachaço. E o da vez foi H.P. Lovecraft, The Dawn, Dawn Witch Horror, Dawn Witch Horror, and Other Stories. Então esse é o título mesmo, em japonês eu não sei como fica, mas fica assim... Em japonês fica H.P. Lovecraft, No Dawn Witch Horror, Sonata no Monogatari. Sonata no Monogatari, porque Other Stories, né? De acordo com o Anime List, né? Então animezinho de 2007, vou gravar pra vocês a tela, pra vocês acompanharem também. Pra vocês vêm comigo aqui. Ele é curtinho, né? Curtinho, no sentido de 46 minutos. É dividido em três momentos. São três contos de Lovecraft, adaptados à animação. Adaptação desse aqui, ó, The Witch No Kai, que deve ser o livro base. Que eu suponho que seja uma tradução de H.P. Lovecraft, ou uma... Ou um mangá, na verdade, que adapta... E adapta as histórias de Lovecraft. Então o cara pega as histórias de Lovecraft, adapta em mangá, com volumes eu não sei quais, capítulos eu não sei quais, publicado também, não sei. Tá em publicação desde 2001. O filme é em 2007, então o filme ele adapta, não esse mangá, mas adapta as mesmas histórias que esse mangá tá adaptando, aparentemente. A história, logicamente, é do Lovecraft, e a arte é do Go Tanabe. E esse mangá, ele tá em andamento, e é bem recente, eu descobri ele agora, porque eu sou um anta. E ele vai adaptar contos de Lovecraft. No caso do anime que eu estou debatendo, ele é um anime que ele adapta as mesmas histórias, só que bem antes, então, bem antes do mangá. E a fonte dele é a novel, a novel é a própria novel do Lovecraft. Ele faz uma adaptação em stop motion, de massinha, de três contos centrais. O primeiro, no caso, The Picture of the House, ou The Picture in the House. Segundo, The Dunwich. Dunwich Horror é o segundo, que é o próprio título do negócio, né? É o mais longo também, dos três. Ou do conto, talvez, não sei se é o mais longo dos contos, mas demora mais tempo pra ser adaptado em timing e animação. E The Festival, que é o final, que é o festival. E cada um tem um começo, meio e fim, uma própria atmosfera. É um terror Lovecraftiano, que eu acho fenomenal. Eu acho que, embora a nota que seja um cinquinho meado, 5.9 meado, por 777 users, eu, particularmente, acho que não tem defeito de verdade sobre adaptação. É uma escolha estritamente de orçamento, estritamente... Nem sei que estúdio que fez. Toei. A Toei que fez e a Toei não é tão pobre assim. É uma escolha estritamente de estilística, porque encaixa perfeitamente com a proposta dos contos de Lovecraft. E nisso, as três histórias são muito atmosféricas, são muito grotescas. É o bizarro, considerando que o japonês é bom em fazer terror. É um bizarro ocidental, orientalizado, em algum sentido, mas muito respeitoso. Muito mantendo a essência do negócio. É muito bem adaptado, eu diria. E eu gostei demais do stop motion dramático. A trilha sonora conduz o anime inteiro, a trilha sonora é ótima. A trilha sonora sonoplastia do negócio funciona como uma espécie de essência, de espinha dorsal, de esqueleto da obra. E junto, é claro, das massinhas, porque é um stop motion de massinha. E a luminosidade, a atmosfera, a direção de câmera através das imagens, que são imagens estritamente elaboradas em maquete. Maquetes estáticas que vão dando a direção da câmera, que vão animando as maquetes estáticas junto com os personagens de massinha. Também de um ângulo atmosférico de coloração e de tons escuros, sombrios e decadentes que funcionam como grotesco, ao mesmo tempo que funcionam como suspense, ao mesmo tempo que funcionam como narrativa visual de terror mesmo, na lata. Então, acho que a escolha da estilística do anime é perfeita. Não vejo nenhum erro nisso. Ele transmite completamente as emoções de estática, nessa emoção de massinha estática, porque não é animação fluida. E eu, particularmente, achei uma baita adaptação, mesmo não conhecendo os contos de Lovecraft. Eu absorvi a essência da obra e achei que a narrativa, que é narrativo, não tem quase nenhuma fala de personagem protagonista, um outro personagem só que fala alguma coisa. Mas é narrativa, é sempre a narrativa. É aquele negócio pesado, denso, com muito suspense, com muita melancolia. Um cenário estritamente doentio, surrealista, em grande parte. E aquelas histórias de suspense europeias clássicas, sabe? Que nem Lovecraft fazia. Muito bem interpretada nesse tipo de estética. Específica, de direção e de abordagem, que é uma abordagem que eu achei que encaixa com uma luva. Essa abordagem da animação, acho que encaixa com uma luva, literalmente. Eu adorei a animação, eu adorei a pegada do negócio, e como as histórias vão desdobrando-se. A primeira história conta a história de um carteiro, se não me engano, ou algo próximo a isso, que está se escondendo da chuva dentro de uma casa de um velho chinês. Um velho chinês bem velho mesmo. Excêntrico. E no início eu estava dormindo, mas depois ele acorda e vai fazer a visita, vai fazer sala. Sala é quando você vai meio que oferecer chá pra visita e tal, e dar um auxílio pra visita ali, que é um carteiro ou algo do gênero, que estava meio que perdido na chuva. E aí ele entra nessa casa, essa casa nessa história inicial, que tem o nome de... The Picture in the House, é uma casa onde você vê um personagem demente, que é o velho, explicando o livro que o carteiro meio que abre, o livro que é o livro do Necronomicon, Necronomicon literalmente. E aí tem imagens de uma pintura no livro, a pintura representa o esquartejamento de pessoas, na pintura um esquartejador, um torturador, um esquartejador algo do gênero. E a ideia do velho é o velho não sabe ler latim, não sabe ler hebraico, o livro deve estar em latim ou hebraico, não lembro. E ele não sabe ler, mas ele gosta das imagens, o velho todo assim, estranho. Ele começa a debater com o visitante sobre como ele gostou tanto das imagens, ele gostou tanto, tanto, tanto. que ele pegou ovelhas para fazer a mesma coisa que as imagens fazem. Então sim, o velho está, pode dizer assim, enfim, obliterando ovelhas, aparentemente ovelhas, decapitando, desmembrando, destripando, entre outras coisas, por livro espontânea, curiosidade. E pode ser, é uma leitura possível, que ele decapite e mate pessoas também, porque ele está rindo que nem um louco. E ali tem o cara que chegou na casa dele, que é o carteiro, vendo um velho demente, e aparentemente ele está à beira da morte, porque ele pode ser assassinado a qualquer momento. Então é uma história aterrorizante, e mostra o sangue caindo do sótão, da parte de cima da casa, mancha no livro, você fica, e caralhos, o que está acontecendo aqui? Ferrou. E é legal, é muito legal, é muito bom, é muito bom mesmo. Está aqui o anime, vou cortar o som dele, e vou passar as imagens, preciso um pouco, porque é muito, muito da hora. Esse é o carteiro, ele vai lá, entra de sopetão, ele pega o livro, e vai lendo o livro, aí aparece o velho depois, e aí tem as falas aqui, e mano, é um cagaço do caramba. Sim, é um terror bem feito, e a adaptação mesmo em massinha, representa muito bem, a atmosfera do negócio. E é bem feito, e é foda, e eu adorei. Então, esse é o primeiro OVA. Aí o segundo, que é o The Dawn Witch Horror, é a história de uma espécie, de culto demoníaco, de um pai, que afeta, afeta diretamente o seu filho. O seu filho nasce, forçado pelo demônio, incorporado pelo demônio, não lembro o nome do filho aqui, mas vai narrando a história, e narrando, junto às maquetes, junto à atmosfera, junto à história do filho, do moço aqui, que é assassinado, no decorrer do anime, e as consequências do experimento que ele faz, com o livro dos mortos também. Qual é o nome do livro dos mortos? Alguma coisa, Omicron. Necronomicon. Necronomicon. E há experimentos desse filho demoníaco, invocado pelo pai, entre aspas, possuindo a mulher dele, o feto, nascendo de maneira demoníaca, curiosíssimo, ele estuda, estuda, estuda um acadêmico, ele leva os livros, incluindo o Necronomicon, e ele começa a virar um satanista. Ele invoca parentes dele. E é a história da aldeia, lutando contra os parentes, lutando contra os demônios. É uma história que, só no conto mesmo, você vai ter as minúcias, mas é outro cagaço do caramba, porque são demônios gigantescos. Tipo, o tchutchulo da vida, assim, uns negócios, assim, da hora. E a história dos vilarejos, dos vilarejos, habitantes do vilarejo, enfrentando essa situação. E o terceiro é o mais surrealista dos três, né? Depois, aqui, a paleta do segundo conto é uma paleta mais campestre, e tal, é uma coisa mais suave. E o terceiro é os villagers, né? Qual o nome dele mesmo? É o... The Festival. O festival é uma comunidade de bruxos, uma comunidade de pessoas, digamos, que lidam com o ocultismo. Esse ocultismo tem um ritual onde eles se encontram de tempos em tempos. Tem o jovem aqui da família dos ocultistas, um herdeiro, entre aspas, ocultistas. Esse jovem, ele vai nesse encontro que é uma ilha, uma... Na verdade, é uma ilha, é um porto específico de tempos em tempos onde eles fazem o festival. E esse festival é satanista, tá? E essa é a lógica do negócio. Aí eles encontram o Ed Necronomicron de novo, que é a base dos três livros. Ele encontra aqui a pousada com os, digamos, bruxos, onde tem a bruxa que fica tecendo ali e o bruxo que fica dando lar pra ele, né? É tipo um hotel pra ele enquanto ele não vai pro festival, né? O festival dança que lá. E o festival é surreal. É muito narrativo visual isso aqui. Aí o cara chama ele pro festival, né? Vamos pro festival, vamos pro festival. Aí vai mostrando a sonoplastia do negócio, a ambientação, os próprios bruxos, o culto satanista e a cidade portuária, eles no templo, na igreja, cultuando a divindade demoníaca e as luminosidades, atmosfera, a ambientação e o negócio e o culto em si e vai, 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 vai ficando dark e vai ficando demoníaco e vai ficando louco o negócio. E o negócio vai ficando cada vez mais surreal, cada vez mais palheta de cores. Isso aqui é a entidade demoníaca representante do demônio e tal. E o negócio vai embora, cara. É muito bom, cara. Eu adorei esse OVA, velho. Eu acho que o japonês, vou cortar aqui a compartilhamento de tela. Os japoneses são muito bons nisso, cara. Eles sabem pegar uma pegada de terror muito boa. E eles fizeram uma adaptação do Lovecraft com esses três contos muito instigante. É um negócio muito, assim, é... passageiro, efêmero mesmo. É uma obra efêmera. Que você normalmente não acessaria. Você é um otaku mainstream que vê Naruto, vê um shoujo aqui, vê um shoujo ali, vê um filmezinho, que tem filmezinho ali, você nunca veria esse negócio. Entendeu? E vale a pena, cara. Porque é uma obra de arte. É uma adaptação muito personalidade, com muita personalidade, com muita... estrutura, muita densidade, que adapta direitinho, sabe? Uma obra ocidental. De séculos antes, é claro. E a vibe atmosférica, a direção, a própria composição do cenário, a composição narrativa, visual mesmo, mas também a narrativa de fato, que é narrado, esse negócio. O negócio é literalmente narrado. E a ambientação, como a ambientação vai se desdobrando na narrativa do narrador, de narração mesmo, não é uma narrativa visual. É ótimo. E não tem pontas soltas. Eu não vejo pontas soltas. Eu não considero isso negativo. Não é a palheta de cor ou como utilizar massinha, que é o stop emote. Eu não vejo nada negativo na obra. E eu gosto. Eu gosto. Então eu vi como um quebra galho, mas é um quebra galho que bacana, assim. Bacana mesmo. E por isso que eu fiz também, tô fazendo review aqui. É um quebra galho que serve de review. E serve dos meus reviews que são fora da caixa, porque ninguém faz review disso, porque ninguém liga pra isso. Eu gosto de anime alternativo. Vocês sabem disso. Eu gosto de obras alternativas diversas. Eu gosto de anime mainstream também. Eu gosto de um shoujozinho, de um shonenzinho, de uma coisa bacaninha ali, amastigada. Eu vejo anime de temporada, um romancinho. Eu vejo Sekai o tempo inteiro, eu vejo humorzinho normal, mas eu gosto de coisas diferenciadas também. E aí entra nessas obras fora da caixa. Que não são mainstream, não visam público, não visam nada. Visam apenas a arte expressiva, e eu acho o máximo. Eu acho o máximo. Então é isso, pessoas. Esse for review de HP Lovecraft, e os contos The Don't Eat Horror, And Other Stories, ou The Don't Eat Horror, Sonata no Monogatari. Beleza? Então é isso aí. Espero que vocês achem pra baixar, e se não acharem, me pergunto, que eu posso achar pra vocês. Ok? Eu acho pra vocês. Faço favorzinho pra vocês. Mas qualquer coisa, tamo aí. Valeu pela presença, valeu pela... Enfim, ter assistido aí. E comentem aí, se tiver vontade, se tiver também de boas. Vejam se tiver vontade, se vocês não quiserem ver também de boas. É suave. Então é só fazer uns reviews aqui, de animes diferenciados. Acho eu. Sei lá. Então é isso aí. Brigadão, pessoas. E falou. Até mais.